Novilã News, resumo de novelas. Flor do Caribe, capítulo 2, terça-feira, 1º de setembro. Dionísio não gosta de saber que Alberto deu o anel da avó para Esther. Alberto é surpreendido com a greve dos salineiros. Esther esconde de Samuel o anel dado por Alberto. Esther conta a Lindaura que ficou noiva de Cassiano. Lindaura estranha o fato de Alberto ter dado o anel para Esther. Dom Rafael exige que Alberto entregue os diamantes que ele encomendou com Dionísio. Alberto pede a Cassiano que leve os diamantes para o Caribe, dizendo que é em prol dos salineiros. Esther não gosta de saber que Cassiano vai ao Caribe fazer a entrega dos diamantes. Alberto troca os diamantes por sal.